Galera, eu voltei, foi mal por ter acabado o vídeo Sem falar pra vocês, eu bobiei de novo, né Bobeando muito com o tempo agora É que Minecraft, né, não dá É muito show Vou terminar aqui um negócio que eu tenho pra fazer, né Fiquei preso Boa, boa Óbvio que não é nada bom ficar preso Nossa, eu odeio esse marzinho que eu estou destruindo aqui Meu amorzinho, é uma lagoinha isso aqui Olha onde é que eu estou Será que estou numa lagoinha? Aí, ó Aleluia Onde é que eu estou? Estou ouvindo de colocar o bloco Olha, vamos fazer aqui o meu caminhãozinho Nossa, isso aqui é um monstro, velho Cara, quer fazer um mini caminhãozinho aqui, ó Cara, dá uma clicadinha Que é a pá mais rápida do Minecraft Planificar lá que essa pá vai ser rapidinho Olha, vamos lá É como o chão. É como o chão. Nossa galera, eu vou precisar vou fazer uma estradinha bem precária mesmo, com muitos tipos de blancos. Sabe o que eu acho que fica bonito fazer uma estradinha bem, mentira, fica não, acabou de fazer terra agora, não, mentira, vamos voltando, ah ficou bonito, vamos voltando para eu pegar mais de item, aqui, vamos ver o que eu tenho, cascalho, ó, cascalho dá para fazer, como cascalho, eu só quero botar fogo e explodir, cadê minha espada? Cadê as duas minhas espadas? Graça, galera. Ficou legal. Eu também gostei. Então não tem o seu gosto, né? Alguns gostam do negócio moderno, organizadinho, mas eu gosto do negócio bagunçado, normal. parece mais realista, parece que não foi você que construiu. O sapato é muito monstro, não dá para quebrar só um bloco com a parte. E aí, bonito, cadê agora? Isso. Vamos ver quanto tempo de vídeo. Ah, dá para fazer mais isso aqui ainda aqui. Só vou fazer isso desse lado mesmo, só para ficar bonitinho aqui na decoração. e iluminar, né, quando for à noite. Aí, ó, é isso. Vamos subir aqui para ver como é que ficou lá. Galera, quando eu voltar no próximo episódio, eu acho que já vou ter feito a base e tal, assim, do castelo com as coisinhas ou não, ou só ter coletado recurso mesmo. Nossa, é um trabalho subir aqui, meu. Vai mal, galera, deixa eu ver quanto tempo. 2 minutos e 13 segundos. Nada ligou o controle. Subir aqui de novo, subir aqui de novo. É duas horas para subir. Pera aí, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um aqui. Aí, é de noite. Olha como é que ficou bonitinho, escadinha. Caminhozinho, né, escadinha. Ó. Aí, ele vai ser o castelo. Vai ficar da hora pra caramba. É o que ele ia falar. E agora, para finalizar o vídeo. What the fuck, Sam? E aí, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Falouz e fui!